No estande da Escola Estadual Neuza Rezende, a alternativa para desafogar o trânsito nas cidades é apresentada por alunos. Seria um trem por levitação supercondutora que passaria por cima das casas de morros e que chegaria mais rápido ao seu destino. Ele pode chegar a 500 km por hora para interligar uma cidade a outra, mas em caso da cidade poderia andar 80 km por hora de uma estação a outra. Seria mais rápido até mesmo que o metrô. Existente na Alemanha e no Japão, o veículo suspenso e movido a levitação magnética foi pesquisado minuciosamente pelos estudantes e segundo eles tem um custo-benefício que vale a pena. Ele é mais barato. O custo dele de implantação por quilômetro é de 100 milhões, já do Maglev cobra não, é de 33 milhões. O trem custa 33 milhões, mas a aplicação é de alguns bilhões. Mas comparado ao metrô, o metrô tem desgaste, ou seja, precisa trocar trilho, o veículo em si, já o Maglev cobra por não ter atrito, não tem desgaste. Ou seja, o que gasta agora com ele, economiza depois. O projeto sobre mobilidade urbana é apenas uma das atrações em exposição aqui na Feira de Ciências. São mais de 50 trabalhos criados e elaborados por alunos das redes públicas estaduais e particulares. O Dica acredita que esse tipo de ação é o que vai fazer com que os meninos se motivem e que a divulgação científica que a gente faz tenha sentido. A inovação, a criatividade, o uso do método científico, a cooperação em grupo, a forma de apresentação dos estandes, enfim, são vários critérios. Aqui, cestos feitos em arame ou metal para bueiros funcionam como ralo e prometem solucionar parcialmente o problema das enchentes e inundações. Já no estande da Escola Municipal do Distrito de Martinésia, um estudo sobre os impactos morais e ambientais causados pela instalação de duas hidrelétricas pode ser fonte de pesquisas e novos projetos. É um desmatamento muito grande, o percentual do desmatamento é muito grande no local e a gente percebe que se perde muitas espécies de animais também, além de acabar com uma mata imensa, a cultura mesmo é impactada. A tecnologia inspira. Esse aplicativo para celular e notebook desenvolvido por esse grupo de estudantes facilita os estudos de questões ligadas ao Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, porta de entrada em várias universidades públicas. A ideia principal era trazer as questões do Enem e aí foi evoluindo, colocamos as 20 questões de física, que é o projeto inicial e com isso os professores e nós mesmos da equipe tivemos a ideia de colocar o conteúdo, que fosse um lugar onde você pode jogar e estudar ao mesmo tempo, caso você tenha uma dúvida ou então mesmo que é apenas se forçar a matéria para fazer a prova. Ideias que podem e devem ser aplicadas na realidade e contribuem não só para uma cidade, mas para um mundo melhor. Tem protótipos que funcionam, logicamente não é um protótipo já comercial, mas você vê que o protótipo tem aplicabilidade e ele já funciona. Então às vezes falta ali aquele, não é que falta, é o momento do trabalho é esse, mas ele pode evoluir através do empreendedorismo e chegar a ser realmente um produto comercial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.